Apesar de ser um mapa muito equilibrado, começar a CT dá sempre pelo menos aquela vantagem, é a equipa que defende, é a equipa que espera que os adversários corram para cima deles, a maior parte das equipas tendo sempre começar a CT, apesar de ser um mapa muito equilibrado. Agora a dar aqui o início à partida, Kik contra Epsilon, primeiro jogo dos Kik no segundo torneio da Red Call EMS1. Olha, EMS1 ou o minimap assim grande há um pouquinho brecado? Ah tá, também. Tá não, tá? Ah, a meta update rate, a tua deve estar a 40, a meta 16, ou a 32. Estava a 40, depois a minha também. Mas continua um bocado brecado, mas olha, enfim. É, mas são o mesmo problema já da GOTV, não são nossos, atenção que aqui a defender temos os Epsilon com 4 jogadores no A, Uhum. Ali no bombsite, apenas um jogador a ver o B, os Kik a adotarem uma pistol mais lenta aqui a ganhar banana, agora a spamarem e entrarem. Agora aqui a trade, é Mute que faz a trade a favor dos Kik, já rodaram os jogadores do Epsilon. Muito rápidos mesmo. É, rotação muito rápida, mas dois jogadores do Epsilon ainda presos no A, passa-se algo estranho. O retag está a ser feito apenas com dois jogadores ali na zona do L, morre Mute. Atenção, Niu ali a Sor, na zona do L, 18 vida. Agora finalmente a rotação completa para toda a equipa. Ah, teve azar o Mute. Mute um Niu, Nish. O Jesper agora já entrou ali na zona do Jardim. Tem um jogador na tripla, tem outro na piscina. Ninguém vê Emotion. Emotion ali nas rochas mata um e isso é com o outro. Emotion na situação de um para um, mas não tem tempo para fazer defuse. E a primeira ronda para os Kik, muito importante, foi dar certamente uma folga a nível de rondas para os Kik. Era isto que eles precisavam após terem perdido a faca. O monstro lhe jogou muito bem. Viu ali aquelas smokes a caírem e o retag a ser feito pelo meio e a dar a volta pela smoke. Ninguém o viu. Conseguiu apanhar dois jogadores pelas costas. Issa também conseguiu compensar ali com uma kill. Mas teve ali azar o Niu ali no L. Se eu tivesse morto aquele, ele estava a sor e mesmo assim conseguiu dar imensos hitos no inimigo. Estive ali um pouco de azar. Estou bem, mas Emotion e Fader conseguiram compensar. Agora novamente os Epsilon a apostarem aqui já com dois jogadores na casa muito avançados. A adotarem pelo menos duas capas, uma P90 e uma MAC, perdão, e uma MP7. Bem aqui em Emotion. Exatamente, Emotion com entry frag. É importante que os Kik não percam as armas contra os dois X que vão interferir agora. Puxa com a MAC. Celos com a Nova no A. Perdão, no B. Para a spamarem o A e imediatamente a rodarem para a banana. Só vão encontrar lá Celos, mas Celos tem uma shot. Ele consegue fazer com a Nova e não mata no primeiro tiro. Falha ao segundo. Já entraram no B. Tranquilamente. Cairam muito bem em cima do jogador assim que ouviram os primeiros tiros. Estava ali a jogar perto. Nada. Agora ambos os jogadores de Epsilon vão guardar as MAC sets. Que contra eles sempre precisam dar dois para elas. Sim, porque apesar de ser uma arma barata, é uma arma que dá imenso jeitos. E já, já vimos um B. Cada, 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 cada K a dar cerca de 600. Já é 600? Ah. Antigamente era 900 já, portanto. Houve um, o, houve um. Houve um, houve um. Houve um. Houve um. Houve um. A K, pelo menos na P90, foi reduzido para 600, penso que na mag ainda seja 900. Uma arma muito boa, short range. É muito, muito boa. É, muito, muito boa. Já vimos. como é que tu vai estar a fazer isso disto é uma arma muito boa mesmo e aqui como referi os Kicks não se precipitaram, jogaram com calma como referi não perderam armas isto vai ser muito importante a nível económico isto vai permitir aos Kicks e esperemos que eles ganhem esta ronda e percam a primeira ronda de armas vão vai lhes possibilitar comprar novamente armas em vez de ir ao tradicional eco da quinta ronda vão para os Kicks eles também novamente não podem perder armas esta ronda é muito importante separaram duas AKs na ronda anterior aqui a Motion já com a primeira kill já viu ali mais um na casa é possível novamente com setup avançado lá está Mag ficou ali a soro, o Logs a 21 Logs com a P90 já mataram ali um jogador no beta está lá mais um ainda imediatamente a equipa de Skick a rodar com 3 jogadores na banana agora com a Mag também no BS ele dá o primeiro tiro ai agora vai ser muito dificil isto vai ser de Skick ainda consegue um fica aqui o Schneider sozinho para 3 tem aqui um já em cima dele a bomba foi plantada o que é que Niu consegue fazer ele ouve o Schneider ali no meio a dar a ser agora a precipitar se ele tinha uma AK e foi de Glock não tão bem jogado por parte de Niu precipitou-se bastante aquilo tinha que ser ele que foi agora a perder em 3 armas mas Fox ali a 16 de vida sim mas foi troca por troca é foi foi o Schneider dá o round mas fica com uma capa na mão portanto é mal de todo aliás é bom a nível do Epsilon o importante é que eles não perderam mais numa arma o Schneider estava já ali a cata de 1 mas não vai matar ninguém portanto agora primeira ronda de armas quarta ronda deste jogo 3-0 a favor dos Skick aqui o Emotion destacar-se muito bem 4-1 ali em primeiro em primeiro também dos Epsilon temos Schneider com 2-2 assist apenas agora vamos ver aqui os Skick já com 3 jogadores pela zona da rampa 2 jogadores intelectamente arranhados e banana pessoal daqui que achaste atenção que novamente os Epsilon a fazer um setup agressivo na casa exatamente pessoal está aqui a cachar-se dos breaks pessoal é mesmo da GOATV não é nosso posso garantir isso portanto exatamente os breaks são mesmo da GOATV eu também estou com com esse problema já tentámos solucionar mas não não há outra alternativa é mesmo da GOATV bem aqui o New com uma grande fraga aqui na veranda exatamente os Epsilon a fazer a trade agora o Lox a matar Mutes com AW Fox falha o tiro da AW como referi ver como é que os Skick iam adaptar a AW de Fox no inferno ficar ali flashado o Fox eu não consegui bazar Fox não consegue recuar agora Emotion e Insider sozinho para 3 e se pode estar ali no aquele cantinho é atenção que Emotion já entrou aqui na zona do utilheiro mata o primeiro grande tiro de Emotion de divisão 2x2 Skick a conseguirem dar a volta o Insider agora há 8 vid e Emotion é 37 para 2 jogadores a 100 do Epsilon eles têm que chegar com calma e a não aproveitarem o tempo não sei até que ponto é que isto foi bem jogado por parte do Skick Emotion consegue o plant é verdade vai conseguir vai permitir o buy do Skick na próxima ronda apesar de Fox estar um pouco muito fragilizado a nível de mas vai permitir o buy por parte do Skick no final desta ronda sido que os Skick tiviam jogado melhor Emotion e Insider tentaram as kills acima do retag por parte do Epsilon eles não conseguiram foram os Epsilon foram superiores mas penso que os Skick ambos tentaram a pique em vez de o MUT tinha 8 capas mas preferiu não dropar uma AWP para o Fox dê-lhe só uma A capa e o Fox agora aqui em morrer no meio e agora aqui Jasper também mais uma 3 kills agora para favor de Epsilon Insider e MUT sozinhos agora para 5 jogadores de Epsilon o MUT agora aqui na destruição das casas agora entrará finalmente para a casa Insider a procura ali de uma kill pela smoke o que tem que fazer ali no meio uuuu grande bala do MUT grande bala do MUT no casa no Jasper avançar avançar slow tem ali um jogador no poder Insider dois jogadores a ver o meio morre Insider para locks com AW sozinho na casa atenção que os Epsilon ainda ninguém está a ver a casa tem oportunidade de fazer estragos já fez barulho foi spotado ali é foi ele assim que ia sair da casa fez o barulho ele correu antes de saltar e permitiu a Schneider que dar o tempo suficiente para virar para trás e descançar a falha de ninguém estar a ver a casa agora finalmente o primeiro echo partos kick tinha que ser não tinham dinheiro nenhum tinham mesmo que fazer echo a seguir vão ter dinheiro novamente portanto estão com dois três dois três dois seis certamente vão vão obrigatoriamente comprar na próxima vanda visto que eles vão ganhar cerca de três capas mais ou menos três dois o 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 or o o etc o e os Kik vão conseguir, provavelmente, comprar pelo menos durante duas rondas seguidas. Olha, estás com o micro por botão ou por ativação de voz? Ativação de voz. Deixas-me ouvir? Sim, de vez em quando. Puxa-me só um bocadinho mais de na frente. Espera. Mas, ainda referindo nesta ronda, um eco rápido ali para a zona do B. Já entraram muito perto de conseguir o plant. Era bom que plantassem. É, e consegue o plant. Exatamente. E, como referiu, os jogadores de Epsilon a dar o B, a jogá-lo no retake. Agora ali no L, Kik com uma kill, NU com outra. Mais uma, atenção, agora Fox. Fox sozinho para dois. E jogador nos rolos. Tem jogado por parte de Fox, a dar ali a posição dos rolos àquele jogador de Epsilon. Pegue, mas não. Jesper, a ver pela smoke, a matar Fox. Ainda assim, excelente eco para os Kik. Plantaram, tiraram três armas. Bem jogado. Se calhar o B começa a ser uma boa opção para os Kik. Foram lá pelo menos três vezes, e das três vezes plantaram. E é muito, muito bom eco para os Kik. E penso que está na altura dos Kik começarem a adotar um estilo de jogo mais agressivo. Não sei até que ponto é que o seu estilo de jogo mais passivo... Não sei até que ponto é que o seu estilo de jogo mais passivo vai continuar a ser favorável. Agora três jogadores agressivos na banana. Exatamente. E atenção que Jesper continuam a puxar na casa. Os Epsilon agora a arriscarem muito aqui na zona do A. A Jasper mata um NU. 5 para 4. Vamos ver até que ponto é que os Kik conseguem entrar na banana. Agora temos aqui o push. Flash já faz aquilo, mas Fox faz o trade. E agora ninguém para fazer o trade de Fox. Fox a morrer. É Moix sendo a seguir. Ele não está a correr muito bem por parte dos Kik agora. No Mood ali sozinho, na zona da banana completamente cercado. Só neste jogo já vi algumas 4 kills por uma smoke. Isto começa a ser de veras estranho. Demais. É um bocado esquisito. Ali os Kik não tentaram atacar para a banana. Três jogadores. Uma defesa com três jogadores no B por parte dos Epsilon. Ainda assim foi um bom call por parte dos Epsilon. Eles viram que os Kik tentaram atacar três vezes para o A. Com armas não conseguiram. Certamente o mais provável seria atacarem no B. Foi isso que fizeram. Meteram um Jasper para puxar e três jogadores no B. Agora temos aqui novamente com armas. Como referi os Kik ainda tem dinheiro. Eles agora atacarem novamente para o A. Atacarem novamente slow. Agora ali a fazerem uma montagem na casa abaixo. Com um jogador ali na zona do caminhão. Certamente a preparar uma flash NU que temos ali na zona do caminhão. E agora novamente a defesa com três jogadores. Com dois jogadores aqui no telheiro. E agora Lox com entry frag. A nuke morre. Começam a cair flash no meio. E não há entrada para parte dos Kik. E agora a entrada para parte dos Kik. Fox morre para Lox. Os Kik está em uma excelente posição. Exatamente. E ele ia matar pela smoke. Se não me engano foi Schneider que matou pela smoke. Claro aqui muito com dois kills. Mas agora nas costas muito bem. Jogado de parte de Lox. Diretamente a puxar e não dá espaço. E 7-3 a favor da equipa sueca. Os portugueses não estão a conseguir pôr o seu estilo de jogo. Pelo menos mais duas rondas seria o ideal. Seria muito importante. Aliás. A nível monetário. Os Epsilon já estão com uma grande folga. Dez mil. Três jogadores com dez mil de dinheiro já. Na fluxa aqui avançar na banana. A morrer. Ficar só um no B. E agora finalmente entre aquilo para favor dos Kik. Tem sido difícil. Ver agora aqui até quando é que os Kik conseguem compensar esta entry frag. Os Shells ali já jogaram mais recuado no B. Mas os Kik também fazem o mesmo. Eles aperceberam-se da rotação por parte dos Epsilon. E agora rodam para o A. Exatamente. Agora ali com dois jogadores entrando no meio. E vão dois para o segundo meio. Até que ponto é que os Kik com um jogador já na casa. É Fox aqui na casa sozinho. Três jogadores. Quatro jogadores dos Kik no meio. Morre New. Jesper com mais um. Jesper com o terceiro. Grande ronda por parte de Jesper. Agora de dois para três. Não podia acontecer isto aqui. É não. Não podia. Jesper não podia ter feito aquilo. Agora Fox sem hipótese sozinho. Sem ninguém para fazer a trade. Finaliza agora. Schneider não. Não. Não podia ter acontecido. Este. O Jesper ali. Ter levado três com ele. É muito. Foi muito mau. Assim que Jesper leva New. Indeatamente tem que haver o trade. Jesper não se pode mexer. Tem que cair todos em cima dele. Eles sabiam que a rotação tinha saído para o B. Os Kik a nível tático jogaram muito bem. Mas não. Não conseguiram finalizar a ronda. Ali no meio. Agora novamente. Um buy. Mas atenção que é um buy muito forçado. Por parte dos Kik. Fox agora aqui. A compensar este buy muito forçado. A levar o AW. É o Lox. Aqui novamente. Os Epsilon a jogarem muito agressivo na casa. A darem completamente o cross. Os Kik a juntarem agora na banana. Os Kik taticamente estão. Perdão. Estão a acertar nos calls. Vamos ver até que ponto é que. Conseguem entrar agora na banana. Eu penso que a altura dos Kik entrarem. Tem que ser agora. O backup já rodou para o A. Os Kik tem que entrar imediatamente na banana. Não podem esperar mais tempo nenhum. Fox ali ainda. É tentar entrar pela smoke. Vamos ver. Fluxa faz aquilo. Mas Fox o trade. Lavaram ali com uma flash. Se ficarem dois flashados. Já estão a subir. É agora o retake. Shell já ganhou ali a zona do L. Dois jogadores no bombsite. Tem motion na banana ainda. O New estava a tentar pôr a bomba ali. Complicado. New tem que pôr a bomba atrás da fonte. Vai ser muito difícil plantar ali. New opta por não fazer o plant. Tenta fazer ali aquilo. Mas faz a todos os tiros. Mata agora um e morre a seguir. Os Kik não estão mesmo a conseguir entrar. Mas como referi. Penso que os Kik têm que adotar um estilo de jogo mais explosivo. Mais rápido para cima dos Epsilon. Os Kik estão a jogar muito lento. Ganham posição. Esperam que a rotação aconteça. De modo a tentar apanhar o mínimo de defesa possível no bombsite. Mas não têm conseguido concretizar. Trifrag dentro dos bombsites é sempre da equipa adversária. E isto não pode acontecer. A minha GoTV de repente tem assim um travadinho. E está completamente cheia de breaks. E estou a ver os gajos a darem slides no meio da... Sim, a minha também. É mesmo da GoTV. O problema é mesmo da GoTV. Não é teu nem meu. Ok. Também estou com o mesmo problema. Infelizmente também estou com o mesmo problema. Mas ainda dá para acompanhar o jogo. Vamos ver. Agora aqui os Kik já com 4, 5 jogadores na banana. Imediatamente eles vão... Eles vão cair agora no bombsite B. Começam a cair as fases. Começam a cair as smokes. Imediatamente o contra. Se vão para o parto dos Epsilon. Já rodou um jogador para o L. Ninguém na zona do CT. Entrou no bombsite dos Kik. Tem ali um jogador na tripla. Falha primeiro tiro flusha. Ih, mas acerta em motion. Faz o trade. E New agora. Dar a vantagem para os Kik. 4 para 3. New muito bem. Agora ali na zona do L. Mata o primeiro. Agora Schneider ali. Tentar dar o retake pela zona do L. Jesper à frente. Tenta picar ali na zona da tripla. Não vê ninguém. Está lá Mute. Ih, Jesper muito bem. Vai estar Fox agora. Situação 2x2. Ronda um soco com uma grande vantagem para os Kik. Ih, Mute agora. Jesper sozinho agora. Schneider com 14 vidas. Não vai conseguir fazer o retake. E dá a Ronda aos Kik. 9x4 agora a favor da equipa sueca ainda. Mas nada mal. Os Kik podem ainda conseguir dar a volta. Eles precisam de todas as rondas até agora até ao fim. Tentar fazer no mínimo o 9x6. Era excelente. O 9x6 era excelente mesmo. É. Eles precisam do 9x6 e depois precisam da pistol. De modo a igualar as contas do jogo. Vamos ver. Os Kik ganharam a pistol AT. Portanto, das quatro rondas, três. Foram as três iniciais. Vamos ver até que ponto aqui novamente. Os Kik agora já com dois jogadores novamente para a banana. Os Kik outra vez jogarem com o seu default. Com dois jogadores na banana. Dois pelo segundo meio. Ganharem a casa e a casa abaixo. E os Epsilon a fazerem a mesma coisa. Novamente a sua montagem avançada na casa. Agora ali Jesper tenta picar na varanda. Estando aqui também a ver a casa ao pé da varanda. Arma curiosa dos Shellos aqui. E aí Jesper já pegou um. Agora imediatamente os Epsilon fazem aquilo e recuam imediatamente. Cai o spam dos Kik no B. Vamos ver. Cai o spam e o insider a tentar entrar para o bomb site sem que ninguém repare. Agora aqui a New também a acompanhar. E o insider consegue a kill e morre a seguir em motion. A questão é que... A bomba não está no B meu. A bomba não está no B. A bomba está no A. E muito bem jogado que parte muito agora. Grande opção de tática. De parte dos Kik. E temos ali o New ainda no CT spawn. Vai ser agora apanhado. E os Epsilon já se aperceberam que a bomba está no outro bomb site. Vamos ver. Mute e o insider tem que tentar fazer o máximo de tempo possível. Situação de 2 para 4. Eles tem que esconder. Tem que jogar com o tempo. Mute vai tentar já aqui uma kill. Uma kill rápida no início do retake. Está ali na zona das grades. Vamos ver. O insider a custar os backups pelo meio. Vai apanhar um. E Mute faz a kill e morre a seguir. O insider também não consegue fechar a defesa. Mas foi. Lá está. Taticamente como estás a dizer. Estão a jogar muito bem mesmo. E esta round foi a prova disso. Pessoal estou no B. Mute ali. Bom. O skin ganhou a ronda. Oi. Os jogadores do Epsilon não foram fazer defuse. Não tinham defuse? Não. Eles tinham defuse. Mas não foram fazer defuse. O que é que se passou aqui? WTF? Portanto. Ok. Uma ronda que não era suposto de ter ido para os kikos. Foi para os kikos. Olha temos pena. Houve um jogador do Epsilon que passou pela bomba. Eu não vi quem foi. Mas sei que passou pela bomba. E não sequer foi a defuse. Penso que eles estavam a tentar apanhar algo. Mas eles tinham defuse. Que eu vi. Eles tinham dois defuse. Não sei o que é que se passou. Mas agora aqui novamente. Já para já. Fazer entre-frag. No 5 agora. Última ronda do primeiro saque. Fox ali novamente. Na banana. E como tinhas dito. Os kikos estão taticamente a jogar muito bem. Não estão a conseguir concretizar a nível de aim. Acontece sempre. O jogo tem se baseado muito em 3 kills. Morre o jogador dos kikos. Morre o jogador dos Epsilon a seguir. Ou o oposto. Os kikos não têm conseguido ter 2, 3 kills de vantagem. Por ronda. Agora já aqui. Emotion está morto. Os kikos estão de 5 para 4. Fluxa acessor com AW agora. Fox a tentar ali puxar no B. Não conseguia matar o. O que lá estava. Com algum azar. É. E morre o mute. E novamente não há o trade. Portanto. Agora aqui. New a matar um jogador no meio. É o backup por parte dos jogadores do A. New tem ali o slider agora. Muito bem. Ui. Muito bem. Atenção. O bomb site está limpo. Há agora a rotação por parte Fluxa. Que já está ali na zona do cross. Vamos ver o flash ao meio. Ele ganha o bomb site. Atenção. Os jogadores dos kikos já sabem que está lá um jogador. Eles imediatamente param. Mas tem 30 segundos para jogar. Eu teria rodado nesta altura. Exatamente. Exatamente. E vão rodar. Bem jogar novamente. Ah. Se bem que o Shells já está ali nas auras. É. O Shells tem. O Shells vai. Vai certamente dar a entrada. Ele já viu o spam. Ele vai esperar que os jogadores dos kikos entrem. Shells arrisca. Consegue aquilo. Bem. Vamos ver. E agora Fox um para um com Fluxa. Fluxa há 21 de vida. Fox planta escondido. E vamos ver. O retake a ser feito pela zona da banana. A situação de 1 para 1. Muito importante esta ronda para os kikos apostarem em ganhar aquela ronda acidental. Digamos assim. Esta é a ronda do Fox. O Fox está num excelente spot. É. Vamos ver. Não sei. Pois exatamente. Fox estava. Agora ali a levar com uma flash. Mas vira costas. Já arriscou a pick Fox. A arriscar bastante. Ia morrer. Ele estava num excelente spot. E novamente. A nível de decisões. É pena. A nível de decisões. Para além das decisões taisas. Tudo bem. Mas a nível de decisão individual. Os kikos falharam. E esta. Foi a. Era mais uma ronda. Que podia ter sido proskik. E aqui não foi. Fox optou por. Por fragar. Em cima. Por fragar. Fluscha. Assim que ele tentasse o retake. Em vez de esperar. Atenção que. Fluscha. Não sabia onde estava Fox. Com o bom ali plantado. O Fox podia estar no L. Podia estar no escuro. Podia estar na tripla. Ia ser muito complicado. Para o Fluscha. Tentar. Tentar fazer o retake. Ele ia ter que apostar numa posição. Ou tentar no defuse. Fox tinha toda a vantagem da ronda. Decidiu mudar de posição. Decidiu expor-se. E tentar fazer a. A pick. Assim que começasse o retake. Por parte de Fluscha. Tentou surpreender. Mas não. Ele falhou os tiros iniciais. Para o primeiro tiro. A riscação a morrer. Exatamente. Mas. Mas fica. Fica para já. O registro. Os kick. A nível tático. Ou seja. Quando tem que fazer calls. E quando tem que fazer táticas mesmo. São imensamente superiores. A este epsilon. Sim. Tem sido. Muito. Muito. Muito superiores. A nível de decisão. E de. Finalizar aquilo que. Sim. O aim. Digamos assim. Não tem sido. Não tem sido. Não tem sido o melhor. Tem. Tem falhado. Quando não deviam. A ronda de Fox. A ronda anterior. Tiveram sorte. Não sei porque. Que. Podes. Epsilon. Não tem sido o melhor. Tem falhado. Quando não deviam. A ronda anterior. Tiveram sorte. Não sei porque. Podes. Epsilon. O. Fox. Já deu a volta. E esta GO TV. Está muito má. A TV. Com bastantes breaks. E. Não sei o que é que se passou. Mas os Kik. Não conseguiram. Apesar de terem 4 jogadores no B. Não conseguiram defender. Temos agora aqui. Fox. Se ele consegue aquilo. Não consegue. Apenas 150. Fox sozinho por 2. A bomba já foi plantada. Ele já viu ali o jogador atrás da fonte. E o Noel. Ele sabe que está o ultimo jogador. Fox em todas as. E pode-se ganhar. Schneider. 13 de vida. Vamos ver o que é que Fox vai optar. Se ele vai optar o defuse. Se ele vai optar a fragar. Tem que puxar. Primeiramente eu tenho puxar. Eu penso que Fox vai tentar já o defuse. Não? Ele já sabe que está a Schneider. Fox tem que tentar o defuse. Não pares o defuse. Não pares o defuse. E bem jogado por parte de Fox. A conseguir o defuse. Schneider. É uma posição muito boa. Atenção que a bomba mesmo estando atrás da fonte. E sendo um pouco mais complicado para o terrorista. Numa situação de um para um. O terrorista que tiver o L. É sempre uma posição muito. Muito. Vantajosa. Porque o CT nunca sabe. Se o terrorista vai fazer a defesa por parte do CT. Por parte do L. É sempre mais complicado. Fox conseguiu ganhar ali aquele cover da fonte. E fazer o defuse. Ganhou novamente o pistol. Poderá ser o 10-9. Vamos ver. Como é que os que agora saem aqui. Os ex são muito imprevisíveis aqui no CSGO. Vamos ver. As pistolas estão. A Glock principalmente. Está um pouco OP. A entrada no cross com. Não vou achar já com os Kicks. Isto é a ronda dos Kicks. Não sei que o Schneider se faça algo. É a ronda dos Kicks. E aliás. Como referimos no side anterior. Isto também se aplica ao CT side. É importante que os Kicks percam o menor número de armas possíveis. Em relação a que os Kicks. Compram famas. Isto porque. Houve na pista. Um planto por parte dos Epsilon. E como podemos ver. Os Epsilon arriscam o buy nesta ronda. Os Kicks estão conscientes disso imediatamente. Dropam as SMGs e compram M4s. Vamos ver. Como é que vai ser esta ronda. Primeira ronda de armas. No segundo side. Primeiro jogo dos Kicks. Para a segunda cap. Da Raid Call. E a MS1. 10-7 a favor da equipa sueca. Os Kicks estão a optar por uma defesa mais recuada ali na zona do ar. Pfff. Ao contrário daquilo que vimos os Epsilon fazerem. Os Kicks ganham mais recuados em todos os bombsites. Temos aqui já a ganharem a casa por parte do Epsilon. Ali uma tentativa de pico no... No B. Mas a sair mal. Para logo. Ficam um bocadinho mais. Mais a sor que o Insider. Vamos ver. Como é que vai continuar Fox ali a jogar dentro do bombsite. Indeatamente a recuar ali a defesa no cross. Mas eles vão aqui a obstar no A. Indeatamente já ganharam o meio. Indeatamente a rotação dos Kicks ainda não começou. Insider agora novamente ainda no B. E agora sim. Insider a rodar para o cross. E o Shane já se apercebeu que eles estão a entrar ali. E vem o Schneider. Novamente o Schneider com ali. Com 2 kills já. Bem Insider. Atenção que o Insider está a surpreender. Consegue 2 kills. Situação de 3 para 2. E vão rodar. Já se aperceberam. Mas atenção que temos ali o New. New não está na melhor posição. Na minha opinião New desiste da alinação dos roles. New vai ali arriscar o tudo ou nada. Portanto New naquela posição ou mata ou... Tem que fazer um booginho de tempo também. É. Não pode arriscar já. Atenção que ainda ninguém ouviu. New tem que esperar mais um bocado. Tem que arriscar agora. Está a sair o plano de feito. New consegue aquilo. Ai um bocadinho mais cheio. Atenção agora aqui mútuo no retake a 6 de vida. Mas como referi. New podia ter tido uma melhor escolha a nível de retenção. Mas New Ed? Teve azar. Que o mútuo teve azar. E o próprio New também teve um bocadinho de azar. Se tivesse morto o terrorista da bomba. E por um segundo mais cedo. Ele não tinha plantado. Mesmo assim New podia ter tido uma escolha. Se calhar um pouco mais acertada. Se ele tivesse jogado ali na zona dos roles. Ele via os 3 entrarem. Conseguia pelo menos ali pelos roles a furar. Tentar uma kill ou outra. Mesmo que não conseguisse a kill. Ele tentava dar o máximo de dano possível. Ele recuava para o L. E fazia o retake com os dois jogadores em simultâneo. O mútuo e o New. Assim aconteceu. O New jogar contra eles. Muito separado do mútuo. Então agora aqui o Ek por parte dos kick. Loxon já aqui leva a 2. Bem aqui o mútuo. Eleva a 2 também. E atenção já a rotação ali para a zona do B. A motion já havia um. O Fluxo também já a pôr a bomba. Fica um mútuo sozinho para 3. E vai equipar. Está com uma capa na mão. Ele vai guardar a capa. É o que ele tem que fazer. 11-7. E agora com esta ronda 12-7 a favor dos Epsilon. Os kick precisam de... De jogar com armas. Precisam de reduzir o número de decks que fazem este side. E precisam de começar a perder menos rondas. A sensação que o mútuo já viu ali o jogador. Pois o Shell foi buscá-lo. E aí neste momento a nível de scores temos Jesper com 23 frags. A seguir de Schneider com 20. A favor dos kick temos o Fox com 12. Insider com 13. Mútuo com 11. Portanto o 12-7 agora e... Será? Ah sim. Ronda darmos agora novamente os kick a comprarem. Não tem atenção que os kick não têm full spam. Temos ali Fox apenas com uma decoy. Não sei até que ponto é que vai ser vantajoso. Apenas a sua AW e apenas a decoy. Ali na banana Fox já viu o jogador na zona das madeiras. Falha ao primeiro tiro. Zeb-se da zona agora a ganhar numa default. Mais passiva ali a ganhar na zona da casa. A tentar empujar Fox para trás na banana. Fox está arriscar bastante. E Fox falha dois tiros. Tenta ao terceiro. Consegue agora aquilo. Enloque-se. Mas Fox como tu o referiste. A arriscar bastante mesmo. Mas Fox foi feliz. A insider ali a dar a vantagem para os kick. 5x3. 5x2. Perdão. Então que os kick não podem agora perder a vantagem que conseguiram. Temos ainda dois jogadores a 100 de vida. E dois jogadores dos kick já. Menos um a 9. Outro a 47. E agora ali o insider arriscar bastante. Fica ali o sword. É a motion de perdão. E agora entrarem no meio. Calma Shells. E agora os kick perdem a vantagem toda que tinham. Vamos ver o que é que o Muto consegue fazer aqui na luz. Agora situação dois para um. Fox a 9. New a 40. Shells a 100. Shells que já matou 3 esta ronda. Vamos ver diretamente que vai sair aqui para dentro do bombsite. Pode fazer a esse aqui. Tem ali a bomba. Atenção. Vai tentar o plant. E agora New muito bem jogado. Mas e... Aliás estaram um bocadinho. E depois. Também comecei a ver ali. Um bocado complicado. Mas é assim. Os kick tiveram toda a vantagem da ronda. 5 para 3. Facilaram bastante. Perderam 3 jogadores. Logo ali na entrada no meio. Sim. O Fox arriscou bastante aqui na... Na banana. Ficou a 9. Teve sorte em sobreviver. E faze paz agora aqui a entre... No B. O New completamente flashado. Vai tentar novamente o Fox. Muito bem o Fox. E agora aqui o New com mais uma. New a Murray para Shells. Vamos ver. Os kick não perdem mais ninguém. Fox agora ali a perder a AW. Shells está já muito bem neste segundo side. Atenção. Shells está a dar completamente carry. O Zepsilon. Neste segundo side. Neste segundo side. Neste segundo side mesmo. É. E agora 16-9. Mais uma ronda de armas por parte do Zepsilon. Vamos ver. Atenção que esta ronda é muito, muito importante para os kick. Os kick estão a perder 12-9. Portanto, esta ronda pode igualar o resultado do jogo. Os kick dependem bastante desta ronda. Fox aqui com a AW já avançada na banana. Vamos ver até que ponto é que ele consegue aquilo. Fox aqui no carro. O duelo da AW. Ai 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 ai. Fox a tirar. A acertar. Olha. A furar. Ih, mas estou com a granada. Muito bem jogado de parte do Fox. Agora. Atenção. Fox vai rodar já para o A. Exatamente. Fox a rodar para o A. Agora ali a toda a rotação. Eles já se aperceberam que a default dos Epsilons está a ser para o A novamente. O Schneider ali a ganhar a casa abaixo. Temos aqui. Em Motion agora a trocar com o Fox e ir para o B. Fox ali na zona do cross com a AW. Mete uma flash no meio. Ainda muito passivo por parte dos Epsilons. Agora ali Fox com a AW. Excelente kill ali para a casa. Os kick que a nível defensivo estão a rodar muito bem. A trocar posições entre o AW e os rifles. Agora aqui dois jogadores entrarem em N para o cross e o jogador na casa. Ih, que timing do Fox. Que timing. Fox a falhar o timing e agora a ficar a sor. 15 de vida. Atenção que o Schneider também está a 3. Agora ali já entrar para a zona do CT spawn. Shells. Ele vai ali tentar ganhar a biblioteca. Ah, mas já o viram. Em Motion. Um bocado preso no Bombsite. Ih, não vai dar-se mal ali com... Os materiais ali do Bombsite. Fox que bateu ali contra aquela madeira e não conseguiu sair a tempo. Agora aqui o plant. Situação 3 para 2. Os kick que tinham uma vantagem. Novamente a perderem vantagem. Começam a retake. Partos kick. Dois jogadores na areia. Um nas grades. Um nas grades. Um na areia e um no Bombsite. Vamos ver Em Motion aqui. Não consegue o retake. Morre Em Motion. Ninho também não consegue fazer nada. Schneider muito bem. Shells a finalizar a ronda. Portanto neste momento o 13-9. E os kick fragilizados. Vão ter que ir um echo. Atenção que o kick ganha duas rondas. Mas tem perdido muitos jogadores. Exatamente. Mas também na ronda a seguir vão ter... A não ser o Em Motion. Vão ter bastante dinheiro. Vão ter cerca de 4000. Em Motion... Se houver possibilidade de um drop. Eu penso que Em Motion não vai ter que necessitar drop. Ou então não vai ter... Full Bay. Aliás... Eu penso que Em Motion vai ter que jogar com famas na próxima ronda. Vamos ver. A hora que é isso. Ainda já deu um E na casa. Foi em Jasper. Fox também. Para que o Ek. Partos kick imediatamente. Começa a rotação. A bomba ali na banana. E a banana... O B completamente vazio. Vamos ver. Os Epsilon começam a rodar para o B. Não está lá ninguém. Partos kick. É. Os Epsilon... Vem aqui Em Motion e os Epsilon. Já se perceberam. Não está ninguém da banana. Começa o plant. A atenção que Em Motion tem ali uma a capa. Ele vai ter que aguardar. Tem os dois uma a capa. Portanto... Não deixa de ser um bom eco. Mataram dois. Teram de usar. Mas... Convente equipar mesmo. É um bom eco. E era isto que os kick precisavam. Como referiu. Em Motion não vai ter muito dinheiro na próxima ronda. Vamos ter a oportunidade de ver isso. E... Esta a capa... Estas duas a capas. Vão dar alguma folga. A nível... Económico. Para os kick. Apesar de... Com esta ronda. 14-9. Os kick. No limite. Os kick completamente no limite. Se querem ganhar este jogo. A partir de agora. Não podem perder mais rondas nenhumas. Acabou. Qualquer tipo de... Falha. Não pode haver mais falhas. Não pode haver mais enganos. Os kick tem que acertar todos os tiers. Tem que acertar todos os retakes. Ai ai ai. O muto ia morrendo. O muto agora há mais um bocadinho. E dava-se mal. Entretanto. Deixa-me só aqui referenciar. Que os Lowland Lions. Fuzilaram completamente. Os LDL-C. 16-1. Portanto. Já estão na terceira ronda. Um resultado pesado. 16-1 é pesadíssimo. E tendo em conta que os LDL-C. Vão estar. Em Viena. No próximo fim de semana. Não vai ser complicado. Vai ser. É. Agora aqui. Voltando ao jogo. Uma entrada rápida no meio. Com dois jogadores. Portas Epsilon. Em Motion. Consegue ali primeiro aquilo. Mas a ficar a 13. Eu tenho em mais um jogador no cross. Vamos ver. O insider ali. Olha para a smoke. Ainda não viu. E agora a entrada no B. Por parte do. Portas Epsilon. Agora ali a entrarem. Fox ali flushadíssimo. Fox. Acerta o primeiro tiro. Grande tiro de parte Fox. Atenção que ele sabe que já entrou mais um jogador. Mas ele não encontra. Agora lock-se muito, muito bem. A arriscar e a conseguir muito bem o new. Agora ali com a trade. Bem jogado por parte new. Dois jogadores agora para quatro dos kick. Aqui os shells a fazer um compasso espera. Jasper aqui a fazer uma brincadeira de mau gosto. Bem jogado. Ah mas agora é mute. Consegue eliminar Jasper. O que é que tem que ser bem feito? O shells consegue a primeira kill? E não há trade? Ok. Novamente os kick agora um bocado apertados. Dois jogadores completamente a sorpo por parte dos kick. O shells também é 34. Mas tem muito tempo que manda 30 segundos para jogar. Não sei porque o shells estava a apontar o balde. Sou sincero. Não estava lá ninguém. Pois também não. Penso que o shells pensou que o retake fosse ser feito pela banana e pelo CT spawn. Mas não. A insider estava ali na zona duelo. E apesar de não ter sido a melhor decisão assim que new morreu. A insider não fez o trade. Mas conseguiu compensar. Felizmente. Agora 14-10 para os kick. Echo por parte dos Epsilon. Novamente um echo para a banana. Um echo rápido já com os cinco jogadores. Três jogadores por parte dos kick na banana. E agora destruí-lo. Rapidíssimo. Uma ronda bastante rápida a durar cerca de 30 segundos. Não dá qualquer tipo de hipótese. Mas aqui os Epsilon também não têm muita pasta. Não conseguem fazer muito. Um bye forçado por parte dos Epsilon. Sim. Vamos ver. 11-4. Como referi-lo. Acabou-se. Qualquer tipo de margem de manobra por parte dos kick. Vai ali duas Hs. Iiii. Moxhan, muito bem. Que o insider já muito avançado também aqui na banana. É. Os kick agora a arriscarem ali. A jogarem mais para a zona da banana. A tentarem puxar os Epsilon para o A. Vamos ver. Eles deixam ali o insider avançado. Emoshhan ainda com o insider. Agora Emoshhan a recuar. Eles vão deixar o insider avançado. E vão recuar todos para o A. Era isto que os kick pretendiam. Conseguiram a entry frag. Conseguiram forçar a rotação para o A. Por parte dos Epsilon. Vamos ver. E Epsilon agora a entrar em... Ah pá. Enfim. Eu não percebo como é que o insider morreu ali. Sou de sincero. Estavam lá dois smokos. Era impossível ele ser visto ali. Mas pronto. São coisas que acontecem. E agora foque-se também a morrer. Emoshhan ainda na banana. Um único jogador. Dois jogadores a defender o A por parte dos kick. Neo a defender ali o cross. Mas já começa a rotação para a banana. Vamos ver o que é que Emoshhan consegue fazer. Neo já se apercebeu disso. Manda os jogadores dos kick rodarem para o B. Bem Emoshhan. E Emoshhan muito bem. Emoshhan tem que sair dali. Emoshhan tenta a trade. Emoshhan agora ali a morrer. Neo para surpreender. Consegue um. Consegue dois. Bem jogado pelo Neo. Agora sim Neo muito bem jogado. A tomar a decisão acertada. A tentar surpreender. Eu faço um fail ao pessoal. Para ver como é que o insider morreu ali. A sério. Era muito bom haver uma... Uma feature digamos assim. De replay no CSGO. Ele estava... O terrestre estava no rebalançamento. Estava lá uma smoke. O... Eu pensar assim. Insider não te mexas. Mas como estava lá a smoke. O insider voltou a pôr uma smoke. Recuou um bocadinho. E passado um segundo voltou a morrer. É impossível. Mas pronto. Não deixa de ser estranho. Diga-se. É... É estranho. Mas lá está. Não são aquelas coisas que acontecem. E agora... Voltando ao jogo. Já voltamos à situação do insider. Agora aqui o Ek parte de FC9. A levarem dois jogadores de kick. Bem jogado novamente. Bom Ek. Um bom... Bem resolvido. Pá. Pode ter sido... Pode ter sido random. Completamente random. É verdade. Mas... Existe sempre essa possibilidade. CS é um jogo de... Às vezes estamos a ver coisas na TV. Ainda por cima agora com o... Com o X-Ray. Conseguimos ver os jogadores pelas paredes. Há situações que nos parecem... Completamente absurdas. Mas pá. Não... Não vamos conseguir saber. A verdade é que aconteceu. Exatamente. O insider morreu pela smoke. E... Estava ali parado. Pá. Não sei. Se calhar... Doutor de FC9 teve a mesma ideia com o... Que os kick. Olha. Vou disparar e matou-a. Sim. Pode ter sido random. Mas... É estranho. É estranho. Não deixa de ser estranho. Certamente vai dar que falar. Pelo menos na comunidade portuguesa. Vamos ver. Pode ter sido algo. 4x4 já. Portanto. É. E agora 4x4. Dois jogadores ali no meio. Os FC9 ainda muito recuados. A procura de... Os FC9. A ver se os kick. Cometem o erro de tentar uma kill ali na zona do meio. Repara-se que todos os jogadores do FC9. Estão a apontar para as saídas ali da zona da varanda e da casa. Estão a procura de uma... De uma kill. Por parte dos kick. Que muito já está morto. Fox ali com a AW na banana. Começa a rotação ali para a zona do meio. Por parte dos FC9. 3 jogadores. Tu tinhas apostado no... Em que os kick faziam 11 rondas. Portanto. Já fizeram 13. Já fizeram 13. Não. Eu disse que uma das equipas fazia 11. Mas neste caso já... Ambas passaram as 11. Passaram as 11. Vamos ver. Felizmente. Vai ser um bom jogo. 14 trelos. Era aquilo que nós queríamos. Agora aqui entrar no meio. É mostrando como aqui. Vamos. 4 para 3. 10 vantagem para os kick. E o Mochan agora com mais um E. Novamente. Mesmo. Era isto que nós queríamos. Um jogo muito equilibrado. Um jogo... Que desse que falar. E vão equipar os Epsilon? A sério? É. Eles vão ter que equipar. Atenção que a situação económica dos Epsilon não é muito boa. Mas acabaram de ser de um eco. Portanto. Aquelas duas armas vão ter que ser dropadas para Jesper. E penso que seja Schneider que vão precisar drop. Atenção. Acho que deve ser. Sim. Muito recentemente. Ah não. Porque eles empataram num. Num dos últimos jogos. E foram ao prolongamento. Mas. Deve ser um dos jogos mais rindos. Pelo menos dos Epsilon. Ultimamente. Portanto. Menos mal. Há que dar. Pelo menos um mérito. Vamos ver agora. Agora. 14x14. Era aquilo que eu referi há pouco. Pode haver mais erro. Portanto. Os Kik. Conseguiram recuperar o resultado do jogo. Está tudo em aberto agora. Ambas as equipas com armas. Os Epsilon com um buy. Muito mais forçado que os Kik. Os Kik. Ainda tem folga para a próxima ronda. Fox ali com a AW. Banana. Vamos ver. Na casa. Aqui já é um bocado mais recuado. Os Kik. Novamente. Kik. Tem defendido todo este ETSide. Muito recuados. A darem muito espaço aos Epsilon. Aqui os Epsilon. Agora adotarem o estilo de jogo mais recuado. Novamente. A procura da pique. Por parte dos Kik. Não acontece. Mas a pique acontece. Mas é na banana. Fox ali avança. E o jogador de Epsilon recua. Novamente. Aquelas situações estranhas. Fox está ali. Fox está mesmo ali com a mira. E há ali um jogador de Epsilon. Que ainda não quis avançar. Estás vendo? Senta. Oi. Não. 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 Falhou. Falhou. Não. Falhou. Não. Falhou. Faz o bait ao Fox. Faz agora um novo bait. Fox é obrigado a recuar. Mas não. Fox insiste. Fox também é um jogador temoso. Ele vai lá insistir. Entretanto os Epsilon aqui já entrarem no cross. E o falho aos dias todos. Com o jogador de costas. E agora? Oi. E agora? E agora nada. Estava 14-14. WTF? O que é que aconteceu? O que é? WTF? Olha nem vimos. Se Fox matou aquele gajo. Se aquele gajo. Sabia que Fox estava lá ou não. Só vimos nenhum. Falharam os tiros a um gajo de costas. E Dust. Pronto. Mudou para o Dust. Pronto. Tá bem. É isso. Pessoal vamos só aqui averiguar o que é que se passa. Como é óbvio. E nesse time os jogadores diz que estão... Pelo menos os que eu tenho que estão todos offline. Portanto não... Não lhes consigo perguntar. Deixa eu lá ver o que aconteceu por aqui. Se... Há alguma cena de género tipo... Se se sabe? Sim. A minha GoTV continua a tentar mudar para o Dust. Ahn... Não sei bem o que é que se passou. Será que alguém mudou mesmo o mapa? Sim. Estou aqui a falar no chat da ESL e parece que estamos todos da mesma. Tipo... What the fuck? Ninguém sabe o que aconteceu. Ahn... Ok. Segundo... Segundo o pessoal daqui da HLTV.org. Ok. Eles vão para o Overtime. Portanto já saímos o resultado. Ok. Pessoal. Foi 15-15. Não sei quem é que meteu a ronda... A 15ª ronda 1ª mas alguém a meteu. Mas... 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 A GoTV cresceu. Nesse momento em que eles mudaram do mapa. Portanto neste momento também não consigo fazer nada. Vou ter que sair. E voltar a entrar. Mas... Mas portanto... Fica... Fica para a história. Se o Fox matou... Matou aquele não. Tem que haver Overtime pessoal. Isto é... É um best of one. É... Tipo... Não poderá... Não poderá haver empates. Já estou a entrar novamente na... Na... Na GoTV. BHT. Não sei se estás a... Entrar também. Ahn... Não. Não me vou entrar agora. Mas sim... Um jogo que estava a ser... Bastante... Bastante animado. Bastante treinido. Com diversas situações... Ahn... Sei lá... Um bocado... Esquisitas. Esquisitas estranhas. Aliás... A última situação que eu... Os últimos segundos que eu vi... Foi o Neo a falhar os tiros para um gajo de festas. Mas ok. Estou de volta ao jogo. Não sei se também já estás a... Sim sim. Já estou. Estou em ordem aqui. Agora aqui. Agora aqui já a mostrar o... O Overtime. O que é o... O que é o... O que é o... Vamos ver agora aqui... Mas é possível não começarem novamente a ter. Portanto... Não houve aqui troca de site. Não... Mas penso que... Não... Não queja live ainda. Está, está. Está live? Está, está. Está live senhora. Estava a basear sério para não estar live. Smokes e NNs e cenas... Então mas espera aí. Se está live como é que há jogadores com 11 mil? O Overtime não começas com 16 mil. Começas com 10 mil. Ok. Supostamente... Pode ser bug. Pode ser bug. Não sei. Pessoal supostamente... Está live. Não vimos as últimas duas rondas. Não se sabe porquê. 15x15. Epsilon kick. Epsilon até kick neste momento a CT. Como acabou o site anterior. 3x3. Exatamente. Situação 3x3. Uma ronda agora aqui completamente parada. Ambas as equipas à procura de uma kill. Procura de quem é que vai ser o primeiro a mostrar-se. Dois jogadores ali na banana. Insiders ali de flash na mão. Vai começar agora a entrada aqui para o bombsite B. Emotion está numa... Mas estou em posição. Ele que não se mexe. Não sai dali. É. Ele que não se mexe dali. Insiders já viu um. Não flashou. E agora... Emotion com uma. Consegue. A segunda não consegue. E agora mute. Vai ficar sozinho para dois jogadores. E este cara ali a dois. E ele também já no outro a dois. Que azar. É. E agora mute com muito azar. E a primeira ronda do overtime para os Epsilon. Se não me falha maior isto é MR3. Correto? Portanto... Quer dizer que... A equipa a meter quatro rondas ganha. Exatamente. Vamos ver neste momento agora... Segunda ronda do overtime. A primeira foi para os Epsilon ali numa... Aqui o gesto para... Numa situação 3x3 que se converteu a favor dos Epsilon. Agora aqui entra e frag a favor dos Epsilon. Fox a morrer. No primeiro... No duelo da AW. Mas parece-me que eles vão fazer aqui um pequeno fake no... 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 Ao entender vai... Vai vê-los ali... A intenção que temos ali... Se não me engano é mute. Na casa abaixo ele tem a oportunidade de fazer estragos. E agora mute a misturar. Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh. Cês, que azar! Eu mlende para... Para mute. iluture... Mostra-se… Demais. É, e agora começa a rotação para o B. Ups... A bomba já está a ir ver, se bem que está ali o Niu a spotar 2. Vamos ver, Niu agora a adotar a posição mais recuada no elo, consegue a primeira kill. Niu muito bem jogado, agora a situação 3x2 com o Nox a 7 vida. Os Kik tem todas as hipotas de ganhar esta ronda. O Hitek tem que ser feito juntos. Niu agora já ali por meio assim começam a vir o plant. Consegue, Niu mais uma kill, muito bem jogado. Agora Jesper por trás. Jesper novamente a fazer uma gracinha. Ia conseguir ali a kill por trás. Já há pouco Jesper tentou a mesma coisa. 2-0. Ataque agora não é de todo o mais ideal. Mas vamos ver como é que agora os Kik se saem nesta última ronda aqui do Overtime. Bem agora fixo com entry frag para os Kik. Primeiro entry frag para os Kik neste Overtime. 2-0 para os Epsilon. Os Kik tem a ganhar esta ronda. Atenção para perder 2-0 no Overtime e estão a CT. O B. Mas vão aqui apostar novamente no B. Os... O Niu a sair dali da... Da banana a 1 de vida neste momento. Novamente aqui o Fox. Bem 3 Kik já para o Fox. Aqui no meio. Os dois Epsilones que faltam estão aqui no B na banana, estão a tentar puxar B, está o New ali a 1 de vida. A situação agora é de 4 para 2, ambos os jogadores do Epsilone ali na banana começa o spam, eles vão começar a entrar no bombsite. Eu mostro ali na zona da tripla, muito bem New. Sozinho, Lox vai ser a primeira ronda, o Overtime para os Kik. Ui, passou-se a olhar bem errado. E ali dois jogadores dos Kik com o full um bocado descontrolado. Fox, acaba lá com 4 kills esta... MR5, isto? Ok, ao que parece, há pouco que enganei-me e disse fixe. Em vez de dizer Fox, enganei-me. Isto parece que é MR5. MR5? Ok, estas regras do Overtime estão um bocado trocadas do habitual. Mas ok, MR5, 16 capas de dinheiro. Vamos ver, agora aqui, 2-1 ainda. Portanto, ainda melhor para os Kik, que estavam agora a perder 2-1. Uma entrada rápida ali no meio, a Schneider, ela mataram já ali a New Emotion na zona da Xuxa. Muto a fazer o trade ali na casa, muito bem, imediatamente Muto, tem que recuar da ML, mas o jogador consegue matar. E agora, 3 jogadores do Epsilon parados no meio, eles tem que jogar com calma, tem que tentar. Os Kik também tem que tentar não se precipitar. Vamos ver ali Fox, na zona do cross, além da biblioteca. Penso que os jogadores do Epsilon vão rodar para a banana. Cuidado que a bomba está ali muito recuada. E Fluxa a tentar fazer o pico na banana. Mas estão muito, muito mais slow aqui os Epsilon. Normalmente bem aqui o Fox na biblioteca a matar o meio. Portanto, a bomba já está a ir para o A, exatamente. Vão aqui arriscar no A os Epsilon. Aqui os shells na casa, não está ninguém a ver com... Ah não, está, está ali o Kik, que está ali no meio do BS. É, e agora aqui entrarem no A, ainda é muito mudo. Agora com mais um kill, grande ronda Portmuch já com 3 kills. Estou ali no bombsite. Estes tiram a quarta kill, ganha apenas assist. É Fox que dá a segunda ronda para os Kik e agora sim a última ronda do Overtime. Era importantíssimo que os Kik me metessem em esta. Portanto... Aqui o Fox a puxar novamente aqui na banana. É, Fox agora aqui, AW na banana. Fox sozinho no B. Quatro jogadores e a aposta dos Kik ali no bombsite A. Default dos Epsilon continua a mesma. Default dos Epsilon é sempre ali mais... Na zona do A e agora ali... Logo que se mata novamente Fox no... No duelo de AWs. Fox tem se mostrado ser um jogador muito agressivo ali na banana com a AW. Vai sempre tentar a pique à frente. Enquanto não encontrar, continua a tentar a pique. Agora aqui sim, Inça faz o trade, mas ainda assim fica Açor a 14 de vida. Quatro por quatro. Os Kik têm novamente hipótese do jogo nas mãos. É muito importante esta ronda para os Kik. Começa a cair spam New sozinho ali no... Aliás, New não está sozinho. Está com mais... Passa a entrada! Inça! Agora ainda mata um Açor. E agora três partilhas. Vamos ver. Passa já um jogador no cross e dois jogadores ali na zona do telheiro. E aí, Lox agora mata Emoshan. Muito bem jogado. Agora New e Muto sozinhos ali na zona do cross. Dois por dois isto. Ainda é possível. E a bomba está ali, dropa ao pé deles. Portanto... Muto agora aqui jogar muito bem e ir já pelo meio. Ele vai apanhar os jogadores todos dos Epsilon pelas costas. Muto vir agora para casa. Ele vai tentar apostar. New certamente vai dar a bomba a eles. Deu a bomba. Começa agora o planter. New jogador nas grades New. Tem um jogador no bombsite. New já sabe de um. Não sabe do segundo. Muito, muito bem ali na casa. Vai ficar de um para um. Mas New deixou... Deixou flushar a 9. Vamos ver. Como é que New vai optar esta ronda? Agora ele ia tentar cair no jogador dos Epsilon. Ai... Não. Não. New a fazer o impensável e a falhar todos os tiros. 3-2 para os Epsilon. É uma ronda que Muto deixou... Muto deixou completamente fugir. Fez o impensável. Não dá para explicar. Portanto, flusha a 9 de vida e Muto a 60. É um... Entretanto nos outros jogos, desculpa assim rapidamente. Os Nippe ganharam 16-9 aos... Overrated. Outro mundo ganharam 16-10 aos Wizards. Os LDLC já tinha dito... Tinham partido 16-1 com os Lowland Lions. Os 3DMAX ganharam 16.13 contra os DotPixels. Os NNFACULTY também ganharam 16.12 contra os Tempnô. Este jogo está em overtime. O jogo dos VariGames acabou 16.4 para a equipa francesa contra os Gamed. E os Imaginary ganharam 16.6 para os WarLegend. Portanto, a maior parte dos jogos da segunda ronda já resolvidos. Estamos à espera do jogo dos Kik. Atenção que nesta ronda os Kik já entraram no B, mas perderam 2 kills na casa no início da ronda. Agora aqui foco sozinho com o AW. Tendo um jogador nos rolos, falha ao primeiro tiro. Certo ao segundo, mas agora pelas costas. Não me perdoa. Portanto, estamos a... Neste momento, 4-2 a favor. Exatamente. Não. Sim, 2 rondas away dos Epsilon ganharem o jogo. Ah, sim, 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 sim. Exatamente. Basta os Epsilon terem 3 rondas a CT, portanto, para ganharem o jogo. Neste momento está... 4-2. Exatamente. Neste momento está a 4-2. Kik agora aqui. Com 2-2 na banana. Atenção. O Epsilon, obviamente, com o mesmo setup, muito avançado na casa e recuado no B. Tem o feito até... Tem o feito durante todo o seu CT side. Atenção agora aqui Emotion. Penso que Emotion já ouviu o Jasper. Ele vai ali nas costas, mas vê se Emotion consegue apanhar a tempo. Aqui um boost na banana. Fox não vê ninguém na tripla. Está lá um jogador, mas está abaixado. Fox já ouviu. Ih, está ao tiro. Aí Jasper ainda mata New. Emotion agora com a trade. 4-4. Os jogadores dos Kik estão ali na banana. Puta ali perto da smoke. Não consegue nenhuma kill. Fox também não consegue nenhuma kill com a AW ali para a tripla. O Fox normalmente a ter um pouquinho de azar. Em termos de timing, ele estava lá. Quando ele aponta ele saiu. Portanto... Começa agora aqui o spam. Começa a entrada no bombsite. Shells matam um Insider com a trade. Muito para o Insider. Vamos ver. Vem aqui o Fox. Consegue, consegue. Permitir a entrada. Felizmente o Fox consegue entrar no bombsite. Vamos ver se eles vão... Como é que vai começar o plant. Tem 30 segundos para jogar. O jogador ali já na zona do L é Lox com a AW. Uh, e Emotion muito bem. Dois para um. O que é que precisam desta ronda? E Schneider... Emotion agora sozinho ali numa zona apertada. Emotion tem que sair dali. E aí é o que faz. Muito bem jogado Emotion. Vira costas a Schneider. Meu Deus. Vira maluco. Agora... O que é que a perder nem mais uma ronda. Portanto... Uh... 2-0. E os kick não podem perder mais ronda nenhuma. Não podiam ter perdido esta ronda. Uh... Situação 2x1. Sim, teve 2x1. Uh... Não conseguiram matar Schneider ali naquela zona. Penso que... Esta ronda podia ter sido resolvida se a Motion tivesse tomado um pouco mais de iniciativa. Assim que Fox morra ali na zona do L... Emotion tem que procurar o trade. Uh... Foi a sua... Foi a única abertura que teve. E depois, claro... Jasper caiu em cima dele e conseguiu ganhar a ronda. Aqui novamente... Agora aqui já a pistola é com 4 jogadores na banana. Atenção que Fuxa ali apanhado um pouco fora de posição. Mas Niu a fazer pk para a Insider. Muito azar para a equipa portuguesa. E agora sim. 3x5. Muito azar para a equipa portuguesa. Última... Pode ser esta a última ronda dos kick. Fox a falhar ali costinhas novamente. Fox falha ali o tiro. Mute. Consegue... Estar a igualar. E agora Fox pela smoke. Muito bem. Atenção começa agora ali a entrada no B. Mas muito bem a rotação por parte dos Epsilon. Já ali com 3 jogadores nos B. O... O kick tem... 1 minuto de ronda para jogar. O kick tem que ter calma. 3x3. Está tudo no B dos Epsilon. Portanto... Estão agora a rodar. Exatamente. Está o Logx e o Schneider já a rodar. Se os kick... Se os kick esperarem voltarem ao B. Muito bem jogado. Visto que não aproveitaram a abertura que tiveram. Os tem que esperar. Vão tentar voltar para o B. Fox está ali dado. Portanto sim. A indicação vai ser para o B. Começam agora a juntar. Cai uma flash. E sozinho a defender B. É fucha. Na zona das... Segundas frutas. Consegue a primeira kill. Não consegue a segunda. Muito bem. 2x2. Fox com a AW. Falha. Tiro Fox agora a 15 de vida. Atenção. A ronda está nas mãos de... De Mute. Um jogador ali já na piscina. E agora... Sem hipótese. GG. Última ronda. E foi assim que os kick... Ficaram mais uma... Não foi uma má prestação aliás. Foi uma muito boa prestação. Exatamente. Este jogo foi muito bom por parte dos kick. Mas lá está. Este jogo decidiu-se nos erros individuais. E uma parte dos erros individuais vieram por parte dos kick. Gostaram-lhes imensas rondas. Aqui os... É possível não ganhar nem no overtime. Pronto. 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 Temos... Temos imensa pena. Fiquei que jogaram imensamente bem. Diga-se. Certamente... Toda a gente estava à espera do género. Volvagan da Ripe. Isto vai ser tipo rapidíssimo. Para ver se não foi. Não foi. Portanto. Foi para o overtime e tudo. Portanto. É pena. Aqui que estão fora. Penso que ganham 5 pontos. Portanto. Ficam com 30 pontos. Nesta Red Call MS1. E só voltam a jogar para a semana. Portanto. Pessoal. Tivemos quase 500 pessoas a ver. Excelente VHT. Excelente mesmo. Muito bom. Muito obrigado a todos. Pá. Acompanha. Esteja aí na próxima vez que... No próximo torneio da Red Call MS1. Vamos sempre acompanhar os kick. Exatamente. A princípio se calhar iremos tentar fazer aí algumas streamers durante o fim de semana. Sobre o torneio da Mad Cats em Viena. Nós temos aí também um passatempo aí a decorrer que... Para o pessoal tentar adivinhar o top 3 do torneio. Portanto. Podem ganhar aí umas coisinhas. Vão ao site. Estão lá essas informações todas. Pessoal. Mais uma vez muito obrigado a todos. Um grande abraço. P.HT mais uma vez também. Obrigado a ti. Muito, muito obrigado a eu. Até a próxima. Portanto. Nós voltamos, se você quiser, para a semana com mais um... Com mais aqui um jogo da Red Call MS1. Muito obrigado pessoal. Adeus. Tchau Tchau. Tchau Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto